O céu, ele pode ser considerado um lugar no sentido da sensibilidade humana, porque se nós podemos dizer que um dia nós seremos ressuscitados e nós queremos isso, na nossa carne, não nesse corpo, mas num corpo glorioso, então nós podemos dizer sim que é um lugar. Mas mais do que um lugar, o céu é um estado da nossa alma, mais do que um estado da nossa alma, o céu é uma pessoa, é um encontro, é um abraço eterno, é um assumir, é Deus que nos dá a graça de participar da sua vida. O céu é muito mais do que um lugar então, porque o lugar ele é transitório, já a presença e a pessoa pelo qual o céu existe, eu sempre digo isso, o céu ele só é céu porque tem uma presença do Deus Todo-Poderoso, daquele que sustenta todas as coisas e que nos ama e que é amor por natureza, então por isso isso é céu. E aí, se é lugar ou não, isso é relativo, porque em mais do que ser algo, um lugar onde eu vou morar, o céu ele também é um encontro eterno com aquele pelo qual fui vocacionado desde toda a eternidade, a me assemelhar com ele, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem está no céu ou vivendo o céu, tem acesso ao que nós vivemos aqui? Claro, quem está no céu são os viventes, aqueles que carregam em si mesmo a vida de Cristo, e eles têm acesso pela comunhão dos santos, ou então pela teologia da comunhão da própria igreja. Quem está no céu é a igreja de Cristo, assim como você que é a igreja de Cristo na terra, e aqueles que estão se preparando num abraço de purificação no purgatório para nós católicos. Portanto, o céu, aqueles que estão no céu, são membros do corpo glorioso de Cristo, pelo qual também eu já nessa vida já faço parte. Entendi. 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 Entendi.